E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, é o seguinte, essa furadeira Bosch, o dono alegou que ela está fazendo um barulho estranho quando liga ela É como se tivesse alguma coisa solta dentro da furadeira e de vez em quando ela trava É uma furadeira que vale a pena estar consertando, fazendo a manutenção É porque as peças dela são originais, é uma ferramenta muito boa Nós vamos estar abrindo aqui, os parafusos já foram retirados Os parafusos já foram retirados, quem acompanha nossos vídeos, nosso canal aí sabe que Quando a gente vai fazer uma manutenção, uma ferramenta, postar um vídeo A gente já deixa ela aberta para poder estar ganhando tempo aí nos nossos vídeos Para o vídeo não ficar tão extenso E só aproveitando aqui para falar que nós vamos estar aproveitando essa furadeira E fazendo logo uma série com ela Como trocar carvão, tudo isso em outros vídeos, tá pessoal? Para esse aqui não ficar extenso O vídeo como trocar mandril sem abrir a furadeira Ela esquentando, qual é o problema E o próximo vídeo acabando nesse aqui, pessoal, nós já vamos estar gravando outro Quando ela perde a força, o que é que tem de fazer? São duas peças que a gente tem de trocar E quais são as duas peças? Então, nós vamos estar fazendo esse vídeo aí também Se você gostar, você deixa o like, deixa o joinha Nos incentiva bastante a postar novos vídeos aqui no nosso canal E se você trabalha com ferramentas elétricas, pessoal, mexe com ferramentas elétricas aí Ou com certo, faz manutenção Ou você trabalha dia a dia com ferramentas elétricas Se inscreve no nosso canal Temos vários vídeos aqui falando sobre martelete Serra mármore, lixadeira, furadeira, motores meril E entre outros aí Beleza? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo aqui com as furadeiras Como eu sempre digo, pessoal, antes de abrir qualquer máquina Você tem que fazer também um visual aí nela Você tem que dar uma olhada para ver o que está acontecendo Antes de abrir a máquina, eu já reparei algo aqui Não sei se vai dar para mostrar a vocês aí O que está solto dentro dela Não vai dar para mostrar Porque tem uma esfera solta aqui dentro, pessoal Eu vou estar abrindo ela aqui E vou mostrar a vocês de onde é essa esfera Para abrir ela é muito fácil Depois de retirar o parafuso Você coloca a chave de fenda Uma vez no mandril Uma vez no cabo aqui E vai estar aberta aí A sua furadeira Agora, por que ela está Travando aí? O que está acontecendo? Na ponta desse eixo aqui, pessoal Vai uma esfera Por algum motivo, essa esfera acabou soltando Não sei se alguém abriu ela Para fazer alguma coisa E ela acabou soltando aí Nós vamos estar retirando aqui Vou estar mostrando a você aqui Eu já vi ela aí dentro aí já Vamos estar retirando aqui Ó Essa esfera normalmente ela fica aqui, ó Ela fica aqui dentro Ela não está aqui Muito provável que ela está travando a máquina aí Pessoal, só lembrando Se você quiser contribuir com o nosso canal Você digita Vila Mac aí no seu PicPay Você pode estar nos ajudando aí com real Com qualquer quantia que você quiser Nós vamos estar fazendo aí um novo sistema de iluminação Melhorar a câmera também Para estar ajudando é um prazer, tá? Cada dia Pode ver que está um pouco escuro, né? Nós vamos estar ajustando melhor isso aqui Para estar atendendo melhor vocês Mas se vocês quiserem contribuir Ninguém se sinta Não se sinta obrigado Mas se você quiser contribuir aí Pode digitar Vila Mac Com K no final V-I-L-A-M-A E um K no final, né? Vila Mac Você pode estar contribuindo aí no PicPay Com real Qualquer quantia que você quiser Vamos ver a A esferinha Se ela está aqui dentro mesmo Vamos estar Retirando aqui Aqui, pessoal O que estava fazendo Barulho estranho na máquina Está vendo aí? Estava travando Sorte que a Aventuinha Não danificou É isso que a gente sempre diz aqui E sempre aconselho A máquina começou a fazer um barulho Leva para a manutenção Vê o que é Para que não venha acontecer aí Um prejuízo maior Essa esfera Ela é daqui, ó Ela é daqui Acabou se soltando Certo? Que nem a gente falou aqui, pessoal O próximo vídeo nosso agora Nós vamos estar montando ela aqui de volta Fazendo uma limpeza Antes de devolver Mas como a gente falou aí O seguinte Como você está gravando Outro vídeo aqui agora A respeito de Quando ela perde a força Faz as peças Que devem ser substituídas Valeu? Se você gostou Deixe aquele joinha Aquele like Muito importante para a gente E se inscreve aí No nosso canal Valeu? Fique ligado aí No próximo vídeo Daqui a pouco E aí E aí E aí Vamos lá.